Música Agora foi. Tá, então eu vou falar aqui sobre o Diazo. É uma tecnologia para personalizar visualmente o Plony. O Plony hoje está na versão 4.1. O Diazo funciona a partir da versão 4.1. E a partir da 4.2 ele vai ser distribuído já junto. Com o Plony. Não como uma dependência, mas vai estar lá. Então ele vai ser a nova maneira padrão de personalizar visualmente o Plony. Então, vou falar sobre mim. Eu sou webdesigner hoje. Eu trabalho com o Plony há 4 anos, desde 2007. Fiz uns cursos na Simples. E trabalho com a Simples hoje. E alguns freelancers que eu faço também. Inclusive para o Interlegis. Estou fazendo uma pós-graduação em Artes Visuais. E me formei em Publicidade e Comunicação aqui em São Paulo, pela USP. Quem quiser falar comigo, meu Twitter, arroba DaviLima6. Meu e-mail. Meu usuário é sempre DaviLima6 em todas as redes, assim, para padronizar. Então, já que eu fiz publicidade, vou começar com o slogan. Que é a forma de resumir o que é o Diazo. Então, o slogan do Diazo é nós escrevemos XSLT para que você não precise. Eu não sabia o que era isso, XSLT, quando eu conheci a primeira vez o Diazo. Mas, significa Extensible Style Sheet Language Transformations. Sendo que a palavra-chave é Transformations. Então, o XSLT é uma linguagem de transformação. Você pode usar o XSLT para transformar XML em vários formatos. É uma linguagem de manipulação de XML. Dá para fazer conta, dá para manipular string, fazer loop, ter seletores para você selecionar os nós do XML. E você pode, inclusive, pegar um XML, digamos, um conjunto de coordenadas, um XML, e transformar isso em um PDF, em um JPEG. Então, com a palavra-chave é Transformações, eu coloquei uma imagenzinha do Transformer. Então, aí a agenda de hoje é essa aqui. Hello World, né? O que, por que, para que? Como? Instalação, algumas dicas de como fazer para usar o Diazo. Como você usar um produto de tema para ter um desenvolvimento organizado da sua aplicação. Algumas dicas, algumas perguntas frequentes que eu espero aumentar. Só tem três até agora. E alguns links. Então, o Hello World é o seguinte. Você vai ter um layout padrão do Plony. E você vai querer transformar ele em um layout que você baixou do WordPress, ou do Template Monster, ou que a sua agência de publicidade fez, e o seu designer front-end, que não entende nada de Plony, e vai transformar aquilo ali em um HTML, CSS, JavaScript, de acordo com os padrões ideais que a sua empresa instituir. E aí você vai ter alguma coisa mais ou menos assim no resultado final. Ou seja, um layout idêntico ao anterior, só que com os recursos do Plony inseridos. O logo, por exemplo, a caixa de busca funcional, a barra de edição e o conteúdo estão aí. Então, como é que funciona? Você vai ter o HTML do Plony, resumidamente, eu foquei no logo, num elemento específico. Então, a gente tem um link A com ID portal logo. Isso é padrão do Plony há muitos anos. E você no tema vai ter alguma coisa assim. Alguma coisa que vai indicar o seu logo. No caso aí, não é um A, que é o logo. É todo um div com várias coisas dentro. É o que tinha lá no tema quando eu peguei ele. Então, criei uma regra, que é essa regra replace. Ela vai ficar dentro de uma regra rules, dentro de uma tag rules. As regras vão ser um arquivo XML válido. Então, que nem em BR, quando você coloca a barrinha assim, ele vira XML válido. As regras têm que ser assim também, senão nem sobe o ZOOP. Ou, se já estiver levantado, ele vai dar uns erros lá e você não vai ficar entendendo. É porque você faltou fechar uma aspas, faltou deixar aquilo ali um XML válido. Então, o cabeçalho vai ser basicamente o mesmo sempre. Você vai declarar esses namespaces, vai indicar qual vai ser o arquivo do seu tema, o WordPress lá. E a regra, no caso aí, você vai ter algumas regras. Essa aqui é a regra de replace. Você está dizendo que é para pegar o elemento portal logo no conteúdo, que é o plon, que está servindo, no caso, aqui. E vai substituir pelos filhos do logo. Então, eu vou pegar o meu portal logo, o A inteiro, a tag A inteira, e vou colocar dentro do div logo. Então, o div e d logo vai permanecer e seus filhos vão cair fora, dando lugar para o elemento portal logo do plon. Então, o que é? O Diaso é um middleware, WSGI, que trabalha como um filtro entre o cliente e o servidor. Então, você vai ter o servidor, o cliente, geralmente já tem alguns proxies no meio do caminho. Você vai colocar mais um, que é o Diaso. Vou explicar como. Você vai colocar isso daqui a pouco. E ele vai filtrar a saída do plon, transformando ela, usando o XSLT, no desejado, de acordo com suas regras. Então, ele vai permitir, assim, você aplicar um tema contido em um HTML estático a um website dinâmico, construído em qualquer tecnologia server-side. Você não vai precisar se preocupar com se é plon, se é Drupal, se é Django. Você não vai olhar antes do HTML ser entregue. Você vai, depois que o CMS Java, seja lá qual for o CMS ou a aplicação, montar o seu HTML e entregar, você não vai trabalhar daí para trás. Você vai trabalhar dali para frente. Depois que ele entregar, você começa a trabalhar. Aqui alguns exemplos de coisas que você poderia aplicar o Diaso.en. Então, até o SharePoint, digamos, um concorrente aí. Drupal, Mailman, Track, que são ferramentas antigas e que misturam muito template e lógica. Para customizar um logo, assim, é maior trabalho. Então, com o Diaso, ele promete você ter uma maneira padronizada de personalizar vários sistemas diferentes. Inclusive, simultaneamente. Então, aquilo que eu falei, ele permite você modificar o código-fonte da aplicação sem precisar modificar ou mesmo acessar, conhecer o código-fonte que gerou aquela aplicação. Então, seja lá, PHP, Ruby, Asp, Java, até Python, você pode personalizar com o Diaso. E para quê? Então, talvez você precise construir uma experiência de usuário unificada, integrando múltiplos servidores e sistemas. É o que o site do Plone.org faz. Se você clica em suporte, ele vai jogar você para um track. Antigamente, jogava naquela interface feia do track. Hoje em dia, você já vai ser jogado direto em uma interface que, para a pessoa que está acessando o usuário, ela não vai saber nunca que aquilo ali ela saiu do site que ela estava. Quem está vendo uma revista e, de repente, você vira a página e parece outra revista. Essa seria, mais ou menos, o que acontecia antes com o Plone.org. Aí, com o Diaso, você acha que está na mesma revista ainda. Então, outra motivação para usar o Diaso seria você ter pouco tempo para treinar seus web designers na personalização visual de um sistema complexo como o Plone ou qualquer outro. No caso, o foco aqui é Plone, mas, às vezes, você tem pouco tempo. É bem comum, não é? E você ficar assistindo portlets, viewlets, demandam uma semana de treinamento. Então, por exemplo, no FIS, eu conheci umas meninas da UFRGS, da URGS, e elas estavam falando que estavam implementando o Diaso porque elas fizeram os sites dos vários departamentos da universidade. Então, o departamento de comunicação, às vezes, queria modificar alguma coisa no site. O pessoal de jornalismo quer uma dinâmica no site. E, para eles, o Diaso ia ser uma mão na roda porque eles bastariam falar se você tiver alguém que saiba HTML e CSS, você já vai conseguir modificar bastante coisa do seu site sem precisar registrar componentes como o Viewlet e outros Viewlet Managers. Só trocar uma busca do topo do site para o rodapé, por exemplo, já vai ser possível. Outro motivo é que, talvez, você tenha aplicações legadas. Então, aplicações antigas que você não quer tocar no código-fonte. Eu fiz uma brincadeirinha. Talvez você tenha aplicações legadas. Talvez você tenha aplicações legadas. Talvez você tenha aplicações legadas. Então, o histórico de implementações. Tem várias implementações. A primeira foi o Jan Beekin, que escreveu o Deliverance, já de 2007, isso aí. Ele foi implementado inicialmente em Python. Aí, depois, o Lawrence Rowe, ele implementou o XDV, que é a mesma coisa que o Deliverance, um middleware WSGI, que faz transformações, só que, em vez de fazer transformações em Python, faz com o XSLT, que é mais rápido. que é escrito em C, né? E, por fim, em novembro do ano passado, na Plony Conference, foi renomeado o XDV para Diazo, por ser um nome mais fácil de falar, apesar que as pessoas, às vezes, confundem Diazo, Diazo, mas parece que, no exterior, o pessoal está falando mais de Diazo e que também funciona como Diazo. e, em paralelo, você tem as integrações com o Plony, ou seja, o Diazo não é dependente do Plony. Você vai ter... Você tem o XDV e o Collective.xdv. E aí foi renomeado o XDV para Diazo e o Collective.xdv para PlonyApp.teaming. No MSP, esse PlonyApp quer dizer que ele vai ser uma parte integrante do Plony, que é atual, né? O PlonyAppteaming. Então, como funciona? Ah, tá. Eu coloquei o cubo de Rubik, aí, não sei resolver ele, mas, como uma metáfora da transformação que o Diazo permite. Então, estou explicando, né? Por que está aparecendo o rapaz aí. Então, como é que funciona? Você vai estender o seu build-out, tendo uma opção Extends, apontando para aquele serviço GoodPie do Martin Aspelli, que, simplesmente, ele gera, dinamicamente, uma lista dos pacotes nas versões corretas para você poder ter o Diazo no seu build-out sem conflitos. O PlonyAppteaming, desculpa, no seu build-out sem conflitos. Em seguida, você cria um tema, um produto de tema. Então, você ainda tem que criar um produto de tema simplesmente por uma questão de organização, de você colocar as coisas de tema num pacote separado. E, no setup PY, você declara que o PlonyAppteaming é uma dependência do seu produto de tema. Você também, em seguida, vai no Configurize.sml, nos registros do seu produto de tema, e acrescenta uma diretiva PlonyStatic. Você tem uns atributos nessa diretiva, vou resumir aqui, mas, basicamente, você vai indicar qual é o diretório, onde vai estar os seus arquivos de regras e o seu tema estático. E, nesse diretório estático, vão ficar também as suas imagens e os JavaScripts. Então, aquela coisa de botar os scripts, ou as imagens em PortalSkins, você pode deixar eles todos dentro do seu produto de tema. Desculpa, dentro da sua pasta Static, que está dentro do produto de tema. Em seguida, mais coisas, você declara que, agora, já é a parte de configuração do Diazo no seu site, específico no seu PlonySite, que você instalar o produto. Então, você vai declarar o perfil do generic setup no metadata XML do produto de tema e vai criar também um novo teme.xml, que vai simplesmente configurar o painel de controle do Diazo, dizendo qual é o tema que está ativo no momento. E, por fim, você vai registrar os seus scripts e CSS que já veio no seu produto de tema nas tools do Plony, para que ele ganhe as vantagens respectivas, ou seja, mesclagem dos arquivos, para não fazer muito HTTP Request e compactação. Como é que funciona a compilação XSLT? Você vai ter dois modos de funcionamento. O de desenvolvimento, que permite que você recarregue a página com F5 sem precisar reiniciar a instância do ZOOP. E você vai ter um modo de produção. A diferença é que o de produção é muito mais rápido, porque ele só vai compilar uma vez o seu tema. Você vai ter um tema e um arquivo de regras. Dois arquivos são importantes nessa história de Diazo. é o tema e o arquivo de regras. Esses dois caras vão ser compilados em um template XSLT, que é a linguagem de transformação, e vai ser aplicado a cada request. A cada request que o browser fizer no seu site, para o seu Plony Site, ele vai aplicar esse template XSLT no request e vai filtrar ele através do template. Em desenvolvimento, esse template é gerado a cada request, para permitir que você possa modificar as regras e o tema sempre. Mas, em produção, esse template é compilado uma vez e aplicado para cada request. Então, a compilação acontece uma vez, o que deixa bastante rápido. Você pode acrescentar parâmetros personalizados, por exemplo, fazer algum script que verifique qualquer coisa, sei lá, o valor da bolsa de valores, e jogar aquele parâmetro personalizado para dentro do arquivo de regras. dentro do arquivo de regras, você vai poder fazer condições verificando aqueles parâmetros personalizados. Pode ser um parâmetro como o ex-anonymous, pode ser um parâmetro como o brinquedo, uma coisa mais distante, ou acessar um web service, alguma coisa. Enfim, você passa um parâmetro que pode ser usado dentro dos arquivos de regras. E os recursos estáticos, você... Os recursos estáticos são as imagens e os javascripts. Você coloca eles como caminho relativo mesmo, no HTML, no estático, e o Plone automaticamente ele aplica prefixo. Então, se você tem o source da sua imagem é images barra logo PNG, você pode aplicar um prefixo absoluto para que ele fique certinho quando o site estiver em produção. O deploy. O único que eu fiz especificamente foi usando o Plone mesmo, com esse produto Plone App Teaming. Você não é obrigado a usar ele, você pode usar o Deaso sem ele, até em casos que você quer integrar múltiplos sistemas, por exemplo, você não vai usar o Plone App Teaming, a não ser para desenvolvimento, porque ele traz uma facilidade para desenvolvimento. Mas, se você está personalizando somente o Plone, você pode usar o Plone App Teaming. O que ele faz? Ele amarra um gancho, o Zope tem um evento de pós-publicação, que quando ele acaba de montar a página ele dispara esse evento. E... o Deaso, nesse momento, o Plone App Teaming se encaixa nesse evento, aplicando a transformação nesse momento. você poderia também fazer essa transformação no servidor web, seja o Apache ou o Nginx. Tem mais instruções no site do Deaso, mas, basicamente, você compila cada um deles com algumas opções de configuração. No caso do Apache, o mod transforme, no caso do Nginx, o HTTP, XSLT, que ainda não é default no Nginx, mas em breve será, e hoje você consegue usar ele aplicando o patch desse projeto HTML, XSLT. Então, as regras. As regras são essas aqui, não são muitas. Você usa, basicamente, muito replace, before e after. Você vai ter o rules, que é aquela regra primeirona lá, e você pode ter regras alinhadas também, mas isso é mais avançado. Você tem a regra de tema, que vai dizer qual é o tema que você vai usar. E você tem a regra de não tema, ou seja, você pode dizer que alguns... não vai ser aplicado o layout. Se alguma condição específica for estabelecida, você fala, não, não aplique o tema nessa página, digamos, nas MI. Você não quer que aplicar o tema nas MI. Então, você tem replace, before, tem umas imagens aqui que ajudam a entender um pouco melhor. Tem drop, que você descarta o elemento, tanto do conteúdo como do tema. Tem strip, que você tira, você só arranca a tag, mas deixa o conteúdo dela, como se fosse o drop, só que só tira o invólucro. Você tem merge para mesclar atributos e copy, que é para copiar atributos mesmo que o atributo não exista no tema. Então, todas as regras, elas vão ter dois atributos, basicamente. Menos drop. Você vai ter atributos indicando qual é o elemento no conteúdo e qual é o elemento no tema. E, em cada um desses dois lados, você vai poder escolher entre quatro opções, que são essas quatro aí. A primeira e a terceira e a segunda e a quarta são respectivamente equivalentes. Ou seja, só que a primeira e a segunda, você vai usar seletores XPet, que são seletores como se fosse CSS, seletores de elementos do DOM. Só que é uma sintaxe do XSLT, é uma sintaxe um pouco mais chata. E, agora, você pode usar o CSS, esse namespace CSS, que facilita bastante. Você pode usar CSS3 para fazer os seletores. Então, idem para o tema. Você vai ter Team, Team Children, CSS Team, CSS Team Children. Essas imagens aqui foi o Nate On, que eu só traduzi, mas elas ajudam a entender. Então, o Replace vai fazer isso, ele vai pegar, Replace Tema, você tem o Tema e o Tema Children. Então, o Replace Team vai trocar no tema o elemento que você apontar no conteúdo. O After, joga depois do elemento do conteúdo. O After Team Children, ele joga depois dos filhos, ou seja, dentro do elemento que você apontou no tema, só que como o último dos filhos. Aí, você tem o Before e o Before Team Children, que é antes do primeiro dos filhos. Você tem o Copy, que copia os atributos, você tira um atributo da sua tag, vai que você quer copiar todos os atributos da tag body, por exemplo. Um plano importante a tag body, ela tem umas classes ali que você quer copiar, então, você usa o Copy. E você tem o Drop que pode ser usado ou em um ou em outro, você dropa ou alguma coisa no conteúdo ou alguma coisa no tema que você não quer. Tem uma ordem de execução, inclusive o Tiago, nosso amigo aqui da Simples, ele fez um post no blog da Simples explicando um pouco melhor isso aí, mas você tem uma certa ordem de execução das regras, que eu não vou adentrar muito aqui não, depois eu vou disponibilizar esses slides aqui para não perder muito tempo. Mas você tem uma ordem de execução. Você tem outros atributos também, você pode, você tem um atributo, atributes, que serve para você dizer assim, não, eu quero fazer um replace ou um copy ou qualquer outra daquelas regras, mas operando não no elemento, mas só nos seus atributos. Aí você indica qual atributo você quer manipular ou todos, um asterisco. Você tem esse method hall, que é um pouco mais avançado, e o href, o href é legal. Você pode dizer que o seu conteúdo não está vindo do plano, você pode fazer que o href venha de outro site. Então, você pode montar vários sites vindo de um só. Eu até brinco que se alguém quiser me chamar para tentar fazer isso, daria para fazer, por exemplo, remotamente, você usar o conteúdo do terra no site, no layout da folha e servir isso apenas usando regras e vai demorar um pouco, porque ele vai fazer uns downloads, vai ter um tráfego de rede. mas você bota o atributo href em qualquer tag e vai te permitir isso buscar o conteúdo de outra fonte. Aí, os seletores aí, xpats, css3, atenção para esse nchild aí, que ele é bem poderoso. Você pode ter essa equação 2n mais 1. Basicamente, o n começa com zero, então, se você não especificar o n, você, enfim, dá para você falar assim, me faça uma seleção, css3, você me faça uma seleção a partir do quinto elemento de 3 em 3, aí seria 3x mais 5. Você botaria nchild 3x mais 5, agora esqueci. Uma coisa assim. Você tem note para negar, tem uns elementos css3 que a gente sempre fica com medo de usar, porque os navegadores, leia-se, internet explorer, não suportam, mas aqui no diazo isso não tem nada a ver com o navegador. Isso aqui tem a ver, internamente o diazo vai transformar esses seletores css em seletores xpatch. Também não tem perda de performance, transformação é bem rápida. Tradução. Então, alguns exemplos aqui de equivalência de xpatch e css. Então, aquele seletor ali em cima é o mesmo do de baixo. Essas duas tags replace, elas são equivalentes. Mais exemplo de... Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo assim, o tema desse arquivo de regras vai ser o tema em html. porém, se você encontrar no conteúdo uma tag hall page, ou seja, página bruta, não aplique o tema. Esse aqui, ele vai... Eu vou ler ao contrário e fica mais fácil. Ele vai substituir, ele vai tirar todo o elemento main area e trocar pelo elemento content area. E vai tirar todos os ropers que tiverem dentro, ele vai descartar os elementos com a tag roper, com a classe roper. As condições, você pode ter condições verificando se tem algum conteúdo que está presente, se tem algum elemento que está presente no conteúdo, você pode verificar para ver se o cara está anônimo ou não, você pode verificar se a barra de edição está presente. E aí, com isso, você aplica uma regra ou deixa de aplicar. Você pode ter um if patch para ver se o cara está navegando em uma determinada seção do site, na parte de notícias, alguma coisa assim. Você tem um if puro. Esse if puro, você vai usar uma expressão xsl, que pode usar aqueles parâmetros personalizados. Então, se você quiser passar alguma coisa do plony para ir para arquivo de regra, você usa esse if. Esse if vai ser a ponte. aqui um exemplo. Ele vai, ele verifica se a personal bar, que é uma coisa que só aparece se você estiver logado, está presente no conteúdo. Se tiver, ele vai trocar todos os filhos do header box por todos os filhos do header, do tema. Mais exemplos aqui. Faltando 15 slides, acho que vai dar tempo. Tem uns exemplos aqui com o xpatch. Olha o xpatch como é chato. Você usa esse barra, barra aqui, significa, procure em toda a página um elemento h1 que tenha um atributo id que seja exatamente first heading. Barra text. Então, ele vai pegar todo o texto do h1. Até h1 não, só o que estiver dentro do h1. E vai trocar por todos os filhos do h1. Então, se no seu tema você tiver h1 olá mundo, esse olá mundo vai cair e vai entrar o conteúdo do content ali, do plony. Beleza. Aqui são as condições de dropar, você vai descartar esse elemento no tema, é uma caixa de ajuda, uma caixa de informação, se o cara tiver na URL que case com essa expressão aí. Então, você pode ter a barra no começo, que significa toda a URL que começar com barra news, barra news, barra janeiro, casa, barra news, barra fevereiro, casa, barra news, underline, janeiro, ou seja, não casa, ou seja, ele precisa do elemento inteiro. E você pode passar mais de um elemento separando por espaço. Você pode fazer condições aninhadas, então, essas duas são equivalentes, então, ali a gente tem duas, três condições aninhadas e aqui seria o xsl, então, tem essa sintaxe aqui do end que é permitida no if, no ifpet não, só no if. Os arquivos, então, como eu disse, os principais são o tema, HTML, pode ser qualquer nome de arquivo, mas padrão é tema e HTML, eles podem ser servidos estaticamente, ou seja, por um endinix, alguma coisa assim, que não passe pelo seu ZOOP, eles podem ser provenientes de servidores externos, então, como eu disse, você pode pegar o arquivo HTML online, ou seja, folha.com.br barra index.html, você pega aquele HTML como tema, ou você pode servir ele através do ZOOP dentro de um produto de tema, que não chega a ser lento, não. Na verdade, é a forma que eu adotei hoje, em sites até bastante visitados, e não teve impacto. Algumas dicas. Use caminhos relativos para recursos estáticos, use se XHTML válido, ou HTML5 válido, identifique os elementos dinâmicos, o que você vai querer mudar no seu tema, quando você pegar o tema, identifique eles, deixe eles bem identificados, converse com o seu designer, se você estiver passando isso para um designer, você orienta ele para ele falar, tudo que for dinâmico, na verdade, ele não vai saber exatamente, talvez ele não saiba o que vai ser dinâmico, identifique bem os seus elementos com idês e classes. Estude XPath, estude sobre a especificidade de CSS, que é uma coisa que a gente não estuda muito, eu mesmo não preciso estudar mais. condições, ok, deixa eu ver o que é isso aqui, você pode verificar também nos seus templates, esses EPT, você pode verificar se o request está vindo com esse cabeçalho, HTTP, X, Team Enabled, para ver se o diás está ativo ou não, e uma dica, inclusive, está mais para frente, você verificar, fazer uma, além daquelas regras, o bloco de rules que sempre tem, você fazer um bloco de rules que verifique se o elemento visual portal roper está presente, e colocar todas as suas regras dentro dessa regra, então, seriam duas regras alinhadas, no mínimo, para garantir que você está tematizando o Plone, de certeza, ou seja, não as MI, as MI nunca vai ter esse visual portal roper, então, você não quer tematizar essas MI para você não ficar preso do lado de fora. Use o Plone App Team em plugins, que ele vai te permitir sobrescrever elementos de ZOOP 2 e ZOOP 3 de uma forma única, e vai permitir também criar browser views de uma maneira simplificada, então, você não vai precisar fazer nada de ZML, nem criar arquivos Python, digamos que você quer ter um menu dinâmico, que não está presente nem no conteúdo, nem no tema, alguma coisa dinâmica, ou então, um bom dia, Davi, sei lá, que não está presente nem no conteúdo, nem no tema, então, você cria um arquivo PT, num diretório meio, digamos assim, grocado, num diretório convencional, convencionado, e aí você coloca o seu template ali, ele vai ficar disponível como se fosse um browser view. você vai poder também acessar o seu site com essa chave de aso.off igual a 1, que vai deixar você desabilitar o tema, dúvida, você, sugiro vocês lerem na página do PyPy, do Plone Up Team, o item número 6, que é o Worked Example, que ele vai dar um passo a passo de como você fazer o seu produto de tema, tudo mais, até o build out, bastante dessa apresentação foi baseada nesse exemplo aí trabalhado. O Dias usa o LXML para fazer as transformações e o lib.xslt para aplicar. Na verdade, o lib.xml para ler os elementos do seu tema e do seu Plone e o lib.xslt para aplicar, para gerar o template. Então, você precisa do LXML do sistema, ou do LXML, só que, às vezes, isso dá uns problemas, o Kleber até já, a gente gastou um bom tempo com isso. a orientação é você usar o LXML compilado localmente no seu build out. Para isso, existe uma receita chamada Z3C Recipe que vocês podem usar para facilitar. E a última, mais uma dica, usar o Stack Overflow, que os desenvolvedores principais estão sempre respondendo lá, o Lawrence Row. Então, muitos bugs já foram resolvidos por lá. Alguém pergunta alguma coisa, o cara, o Lawrence Row, o Aspelli, o Giacomo, eles olham lá e falam assim, ah, realmente, isso é um bug, você pode cadastrar ele lá, por favor? e essas caras consertam rapidinho. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se baixou. Na verdade, eu estou meio sem tempo, acho que eu vou abrir para perguntas. Tem um vídeo, o Aspelli, o Martinho Aspelli, que está bastante envolvido no Plane Up Teaming, ele lançou um screencast ontem, mostrando um novo recurso de personalização, de gerar essas regras, em vez de você escrever você mesmo as regras, você vai ter uma interface de point and click para você selecionar os elementos do conteúdo e do tema, ele vai abrir um iframe com o Plane e o tema que você configurou lá, você clica nos dois e ele já gera a regra para você. Então, tem algumas perguntas aqui, performance, vou perder? Não. Eu conversei hoje no canal de RC, o pessoal me informou que dá um overhead de, no máximo, dois milissegundos, o que é meio ínfimo comparado com todo o resto do processamento da página ZOOP. Acessibilidade, eu vou perder, depende de você, você tem que tomar cuidado para não perder a acessibilidade do Plane, tipo, ir para o conteúdo, algumas coisas que vem no HTML do Plane. E essa pergunta aqui também, por que não executar a transformação no lado do cliente? Ou por meio de JavaScript? Porque você, primeiro, você estaria usando uma ferramenta inadequada, você está transformando isso tarde demais. E JavaScript, para manipular muitos elementos, ele fica muito lento. Leia mais, então, diazo.org, entre lá, contribua com a documentação, as páginas do PayPay, os documentos, o plane.org.br, que é uma iniciativa que a gente está tomando, por favor, entrem lá e colaborem, temos vários links lá, We Want You, estamos precisando de ajuda, um braço mesmo. E alguns livros aqui também que ajudam a estudar o XSLT. Créditos, e obrigado, There's No Place Like Plane. Dúvidas? É o seu recado? Um minutinho só. Dúvidas primeiro? Perguntas rápidas. A minha pergunta é trivial, mas é só uma confirmação. Normalmente, você costuma ter um caso de uso, dependendo do tipo do tema, você quer customizar o site principal com uma cara, e o site de administração com outra cara. Isso é simples, baseado na URL, por exemplo? Sim, é simples, você poderia colocar uma URL, um ifpatch, uma condição de ifpatch, que, uma regra no teme, com uma condição de ifpatch, dizendo que, se estiver naquele domínio, ou naquela URL, ele não vai aplicar. Pode marcar o request também, com o cabeçalho, e verificar o request, o cabeçalho. Oi. Oi. Estão ouvindo? Perguntar. Se você coloca uma regra no XML, aquilo ali vai dar um erro, vamos supor, você fez a sua regra no XML, eu editei já os arquivos lá do Plone, não existe mais o ID de uma tag, eu botei como uma regra no meu XML. Não existe mais o quê? Não existe mais aquele ID, no elemento HTML, também é template, mas eu ainda tenho uma regra XML, que faz referência àquele elemento. Quando você mandar a compilar, ele vai lançar um erro, é configurável, ou tem que substituir? Tem um comportamento padrão para isso. Ele vai, em suma, ele vai considerar que ele achou um nó vazio e vai substituir aquele nó vazio no tema. Ou seja, ele vai descartar o elemento do tema. Mas você pode fazer um if content e verificar se aquele elemento existe. Se ele não existisse, não aplica a regra. Então, o elemento do tema não seria descartado. Isso também funciona para a resposta do HTTP, cabeçalho HTTP, que vem em 404, por exemplo, quando você está obtendo recursos de fora do Plone, por exemplo, qualquer serviço na web que está disponível que você possa usar, mas um belo dia aquilo cai fora, já era ou muda, como é que fica? Você trocar aquilo, já que não existe mais, põe outra coisa ali, por exemplo, fora do ar, uma coisa mais bonita. Sinceramente, não fiz essa experiência, então, não saberia responder. como é que ele lidaria com o 404. Mas eu acredito que, na verdade, eu já vi alguma coisa, não vou responder para não falar nada, sem ter certeza. Mas, ele tem um tratamento para mensagem de erro, para código de erro. Mais alguém? Eu aqui, Davi. O Diaso, ele vai pegar o HTML de uma aplicação qualquer, aplicar uma regra XSLT nesse HTML e jogar para o browser, para o cliente. A gente sabe que tem alguns programadores que não são muito cuidadosos com o HTML e acaba, o HTML gerado não é um XHTML. e as regras XSLT são feitas para trabalhar em arquivos XML perfeitos. Como é que isso é tratado no Diaso? Porque o sistema legado tem alguns legados, por exemplo, em PHP, pouquíssimos, mas que foram descuidadosos. E como é que funciona isso? Boa pergunta. Na verdade, ele tem uma normalização mínima. Eu não sei até onde essa normalização vai. Por exemplo, o Tags.br, que eu estava vendo esse tema que eu mostrei lá no começo, um azulzinho, inclusive está disponível, é ploneteam.motion, está no Collective. Eu dei uma normalizada eu mesmo no HTML, dei uma indentada, até para me sentir mais confortável trabalhando. Mas, eu percebi até produzindo aqui a apresentação que tinha um BR lá que não estava fechado. Ele normalizou. Então, não é 100% suporte, mas acho que algumas coisas ele normaliza. Precisa também dar uma... Não, acredito que uma coisa bem simples como um BR, uma tag que não está fechada, ele resolve. Agora, realmente, precisaria estudar mais. Acho que não seria tentativa e erro, seria mais uma questão de localizar a informação. A última pergunta aqui, pessoal, para a gente estar estourando. Rapidinho. Rapidinho, Davi. É só a questão de desempenho. Comparado com o método feito manual, você sentiu alguma diferença? Não, então, é muito pouca. Não, é imperceptível, porque é 2 milissegundos, mais ou menos. É imperceptível. Só toma cuidado para o arquivo de regra não ficar muito grande e você não usar muitos HTMLs, porque, principalmente em desenvolvimento, por exemplo, eu fiz um trabalho lá em Aracaju, até, que eu dei um treinamento para os desenvolvedores e depois eu me ausentei. E, no final do projeto, eu voltei para ficar próximo à empresa. Nesse meio tempo, eles criaram um arquivo de regras de 800 linhas e 31 arquivos HTML, porque eles acharam que cada interna tinha que ter um HTML próprio. E aí, o que acontecia? Quando se dava F5, ele compilava esses 31... Toda vez que se apertava F5, ele compilava esses 32 caras em um XSLT só. Então, ficava totalmente sofrível. Então, só toma cuidado com isso. Pessoal, vamos agradecer ao Davi? Só mais duas coisas. Obrigado, obrigado. Só mais duas coisas. Dois recados. Um, o Alan, acho que está querendo dar. E o outro, é o Danilo. O Alan, vou chamá-lo aqui, acho que... você quer dizer algo? Alan, não? Ok. Mas eu vou dizer para você. O site é o Plow.org, o site é um novo serviço de Plow na nuvem, e ele permite você enviar o seu tema de ASO na forma de um zip para o site. E esse zip vai ficar disponível no site, ele vai ser aprovado pelo pessoal da Infold. Hoje tem uns cinco ou seis temas, mas eu mesmo vou enviar o meu, o meu zip, se for aprovado, ele já fica disponível. Então, vai gerar um fluxo grande de temas. Isso aí vai popularizar bastante. E o Danilo quer dar um recado aqui de contratação. Obrigado, gente. Obrigado.